Aviões do Arrocha, o voo do sucesso Estrago no meu coração E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz boas lembranças de você Aí eu bebo mais e fico entregue às baratas Sem eira nem deira Minha bebebeira é pesada e só acaba se eu cair no chão Já só me traga um remédio pra essa solidão Eu vou curar minha tristeza hoje aqui na mesa Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela, o perfume dela eu quero esquecer Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer Valeu Renato Vila por acreditar no meu trabalho E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz boas lembranças de você Aí eu bebo mais e fico entregue às baratas Sem eira nem deira E a bebebeira é pesada e só acaba se eu cair no chão Já só me traga um remédio pra essa solidão Que eu vou curar minha tristeza hoje aqui na mesa Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Arreia a cerveja que eu quero esquecer Arreia a cerveja que eu quero esquecer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer Aviões do Arrocha O voo do sucesso Estou pedindo pra você voltar pra mim Tá difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe mais não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe meu amor o que eu te fiz Eu não posso acreditar que eu te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Estou pedindo pra você voltar pra mim Tá difícil viver longe de você Tá difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe mais não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe meu amor o que eu te fiz Eu não posso acreditar que eu te perdi Sem você eu não consigo ser feliz Sem você eu não consigo ser feliz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz O nosso amor é aquela semente O nosso amor é aquela semente Que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou na minha alma cicatriz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Aviouros do Arrocha O voo do sucesso Se eu te encontrar por aí Eu vou pedir a Deus pra segurar a dor Eu sei que você foi o meu primeiro amor Não vai ser fácil te encontrar com outro Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando o sentimento que sempre foi seu Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que dá Se vejo seus olhos É coisa de pele Entrar pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Aviouros do Arrocha O voo do sucesso Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando o sentimento que sempre foi seu Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que dá É nisso que dá Se vejo seus olhos É coisa de pele Entrar pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Não quero chorar Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que dá Se vejo seus olhos É coisa de pele Entrar pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Aviões do Arrocha O voo do sucesso Eu não quero entrar em desespero Só te procurando Seu amor entrou em minha pele Não sai nem lavando Quantas vezes vi o seu carinho Brincar com o meu E agora vejo que você Amou me esqueceu Eu não quero me pegar sonhando Que estou do seu lado E acordar de coração pensando Que estou sendo amado Eu não quero solidão fazendo Caso em meu olhar Um amor assim só serve mesmo Pra fazer chorar Duas ou três vezes E a gente se separou Duas ou três vezes Eu voltei E você voltou Duas ou três vezes E já deu pra perceber Se eu fizer um grande amor Não vai ser com você Aviões do Arrocha Aviões do Arrocha O voo do sucesso Aviões do Arrocha O voo do sucesso Eu não quero entrar em desespero Só te procurando Seu amor entrou em minha pele Não sai nem lavando Quantas vezes vi o seu carinho Brincar com o meu E agora vejo E agora vejo que você Amou me esqueceu Eu não quero me pegar sonhando Que estou do seu lado E acordar de coração pensando Que estou sendo amado Eu não quero solidão fazendo Caso em meu olhar Um amor assim só serve mesmo Pra fazer chorar Duas ou três vezes A gente se separou Duas ou três vezes Eu voltei E você voltou Duas ou três vezes E já deu pra perceber Se eu fizer um grande amor Se eu fizer um grande amor Não vai ser com você Duas ou três vezes E a gente se separou Duas ou três vezes Eu voltei E você voltou Duas ou três vezes E já deu pra perceber Se eu fizer um grande amor Se eu fizer um grande amor Não vai ser com você Se eu fizer um grande amor Se eu fizer um grande amor Não vai ser com você Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E de repente eu ouço Aquele som chegar E de repente existe Música no ar A voz em meus ouvidos Tira minha vida Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto aquela voz E o que vem primeiro É nada além de nós Eu tento me esconder Mas a canção Mas a canção Me mata Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção A canção A canção A canção E pelo corpo inteiro E pelo corpo inteiro Eu sinto aquela voz E o que vem primeiro E o que vem primeiro Então a canção A canção E pelo corpo inteiro Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente Sente a canção Aviões do Arrocha O voo do sucesso Gosto de ouvir tua voz Dizendo coisas Adoro ficar a seu lado Sentir seu perfume Que os beijos saciam minha sede Jamais me abandone Te quero pra sempre ao meu lado Amor, não me deixe Não penso, não quero jamais te perder Quando durmo sozinho, sonho com você O melhor presente do mundo Foi ter te encontrado Se me deito na cama, sinto o teu calor Me sinto carente sem o teu amor Me bate um vazio Como se faltasse um pedaço Um pedaço do meu coração No lençol, no travesseiro Te adoroça minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Dói, dói, dói Dói, 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 dói Teu sussurra em meu ouvido Faz falta O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração Que dói, 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 dói Aviões do arrocha Que dói, 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 dói Que dói, 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 dói Travesseiro, que adoça a minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Dói, 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 dói Teu sussurro em meu ouvido, faz falta O toque de suas mãos, sem você eu sou metade da metade desse coração Não é só no travesseiro, que adoça a minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Dói, 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 dói Teu sussurro em meu ouvido, faz falta O toque de suas mãos, sem você eu sou metade da metade desse coração Que dói, 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 dói Teu sussurro em meu ouvido, faz falta Que dói, 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 dói Que dói, dói, dói Outro gol do sucesso. De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer por que e pra onde Desde a minha fantasia ao meu fracasso E partiu meu coração em mil pedaços Dividiu meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada o mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minhas noites sem você O inferno É difícil conviver Com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar vivendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Dividiu meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada Colocou na minha estrada o mistério Minha vida sem você Minha vida sem você é um grande temporal Minhas noites sem você O inferno Eu te amo e não consigo te esquecer É difícil conviver Com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá 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 Eu tô apaixonado por você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Vou ficar ao seu lado Vou machucar ainda mais meu pobre coração E o telefone do sucesso é Pois você está comigo Pois você está comigo Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Que viver contigo Já não faz sentido Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Aviouros do Arrocha O voo do sucesso Juro que eu não quero mais O sonho que ficou pra trás Das vezes que tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Iria terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor vai me livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Preciso esquecer Por favor, não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde não seja só um erro pra você Não quero te perder Aviões do Arrocha O voo do sucesso Juro que eu não quero mais O sonho que ficou pra trás Das vezes que tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Iria terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor vai me livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Por favor, não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Onde eu não seja só um erro pra você Por favor, não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Não quero te perder Não quero te perder Aviões do Arrocha O voo do sucesso Eu ando na cidade dos seus olhos Nas ruas do seu coração Eu moro em você Eu vivo em você Teu beijo é minha fonte de prazer Escondo as minhas mãos nos seus cabelos Descanso meu olhar nos olhos seus Eu moro em você Eu vivo em você Em nós só tem amor Não tem adeus Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas venhas É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas venhas É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta Escondo as minhas mãos nos seus cabelos Descanso meu olhar nos olhos seus Descanso meu olhar nos olhos seus Não tem adeus 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 Quando se ama Não tem adeus Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas venhas É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta É o amor estampado na cara A luz do arrocha Um, ou um sucesso Nas horas mortas de cada dia Procuro ansioso a alegria E desgarrada desaparecer Deixando saudade nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou num mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo a noite no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhada Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que me olhada Já que não me olhas Fico a lamentar Por não ter o seu amor Por não ter seu olhar Aviões do arrocha O voo do sucesso Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso a alegria E desgarrada desaparecer Deixando saudade Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O egoísmo impera 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 Vai embora, fica aqui comigo, não vou aguentar, tanto sofrimento. A solidão machuca demais, é difícil viver longe de você. Se você for embora, eu vou correr atrás, eu te amo de verdade, não me deixe, só me dá mais uma chance. Só uma chance pra falar de amor, sem você eu choro, eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Só uma chance pra falar de amor, sem você eu choro, eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Não, não vai embora, fica aqui comigo, não vou aguentar, tanto sofrimento. A solidão machuca demais, é difícil viver longe de você. Se você for embora, eu vou correr atrás, eu te amo de verdade, não me deixe, só me dá mais uma chance. Só uma chance pra falar de amor, sem você eu choro, eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Só uma chance pra falar de amor, sem você eu choro, eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Só uma chance pra falar de amor, sem você eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Só uma chance pra falar de amor, sem você eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Pra falar de amor, sem você eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Pra falar de amor, sem você eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. Você fala por aí que me esqueceu, existe outro alguém em sua vida. O que é que eu não sei quem sou, me dê outra chance, vamos conversar. O que é que eu vou fazer, nessa falta de você, você é tudo que eu preciso, eu não consigo te esquecer. Você pode até fingir que não me ama, mas por dentro está morrendo de paixão. Sei que eu fiz tudo errado, machuquei teu coração, mas hoje eu venho aqui e pedi perdão. Nosso amor é tão bonito, sem você eu não existo, sem seus carinhos tudo vira solidão. Solidão Você é a minha vida, meu querer, a minha sina, meu paraíso, preciso do seu coração. Aviões do Arrocha, o voo do sucesso. Você pode até fingir que não me ama, mas por dentro está morrendo de paixão. Sei que eu fiz tudo errado, machuquei teu coração, mas hoje eu venho aqui. E pedi perdão. Nosso amor é tão bonito, sem você eu não existo, sem seus carinhos tudo vira solidão. Solidão Você é a minha vida, o meu querer, a minha sina, meu paraíso, preciso do seu coração. Nosso amor é tão bonito, sem você eu não existo, sem você eu não existo, sem seus carinhos tudo vira solidão. Solidão Você é a minha vida, o meu querer, a minha sina, meu paraíso, preciso do seu coração. Aviões do Arrocha, o voo do sucesso. Saudade Saudade tá me machucando, não tô mais aguentando sem você aqui. Eu sinto tanto a sua falta, não machuca, volta, vem viver pra mim. Não vou viver nessa tristeza, com essa incerteza, se você me quer. Pra você dou a minha vida, quero ser seu homem, te fazer mulher. Tentar é entender, que eu quero ter você, de vez aqui no coração. Te fazer feliz, é o que eu sempre quis, meu amor não diga não. Se você deixar, eu posso te provar, o quanto é grande o meu amor. Eu te amo, aconteça o que for. Eu vou te encontrar, e me entregar, e do teu corpo inteiro provar. E te dizer, que sem você, não consigo mais viver. Eu vou te encontrar, e me entregar, e do teu corpo inteiro provar. E te dizer, que sem você, não consigo mais viver. Sem o teu amor. Não consigo mais viver, sem o teu amor. Aviões do Arrocha, o voo do sucesso. Tentar é entender, que eu quero ter você, de vez aqui no coração. Te fazer feliz, é o que eu sempre quis, por favor não diga não. Se você deixar, eu posso te provar, o quanto é grande o meu amor. Eu te amo, aconteça o que for. Eu vou te encontrar, e me entregar, e do teu corpo inteiro provar. E te dizer, que sem você, não consigo mais viver. Eu vou te encontrar, e me entregar, e do teu corpo inteiro provar. E te dizer, que sem você, não consigo mais viver. Sem o teu amor. Não consigo mais viver, sem o teu amor. Não consigo mais viver, sem o teu amor. Não consigo mais viver, sem o teu amor. Aviões do Arrocha, o voo do sucesso. Mais uma vez, essa solidão, vem me torturar. Vem me enlouquecer, vem me enlouquecer. Eu lidei demais, e não percebi, que a nossa paixão, estava no fim. Meu mundo parou, o tempo passou, e a minha dor não passa. Não sei mais quem sou, sem o teu amor. Tudo é sem graça. Tudo é sem graça. É um sofrimento, viver sem você. Te confesso, eu não sou nada. Você é tudo o que eu preciso. Sem você não vivo, tente entender. E eu preciso desse amor, e meu coração não quer te esquecer. Por favor, me dá uma chance. Senta aqui comigo, vamos conversar. Coloque na sua cabeça, que a minha vida sem você não dá. Mais uma vez, essa solidão, vem me torturar. Vem me enlouquecer. Eu me dei demais, e não percebi, que a nossa paixão, estava no fim. Meu mundo parou, o tempo passou, e a minha dor não passa. Não sei mais quem sou, sem o teu amor. Tudo é sem graça. É um sofrimento, viver sem você. Te confesso, eu não sou nada. Você é tudo o que eu preciso. Sem você não vivo, tente me entender. E eu preciso desse amor, e meu coração não quer te esquecer. Por favor, me dá uma chance. Por favor, me dá uma chance. Senta aqui comigo, vamos conversar. Coloque na sua cabeça, que a minha vida sem você não dá. Você é tudo o que eu preciso. Você é tudo o que eu preciso. Coloque na sua cabeça, que a minha vida sem você não dá. Coloque na sua cabeça, que a minha vida sem você não dá. Coloque na sua cabeça, que a minha vida sem você não dá. Coloque na sua cabeça, que a minha vida sem você não dá. Quanto tempo o coração leva pra saber. E o sinônimo de amar é sofrer. Num aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé. E quanto segredo traz o coração de uma mulher. E quanto segredo traz o coração de uma mulher. Homem é triste a tristeza mendigando um sorriso. O cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. E na fraqueza sabe ser bem mais forte. E ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo. De contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo. De contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimos de amor é amar, o amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimos de amor é amar Aviões do Arrocha, o voo do sucesso Se não fosse amor demais, eu dava um tempo e ia embora Tô perdendo a minha paz, tô jogando a vida fora Mas eu sei que não consigo viver sem você Se não fosse essa paixão, buscava outra companhia Se eu vivesse de ilusão, era uma festa todo dia Mas eu sei que não tem jeito, não vou te esquecer Mas brigar com quem se ama, não apaga a velha chama O que fica é a tristeza, quando bate uma saudade Não precisa muito tempo e cai na realidade E na hora do desejo, é só teu corpo que eu vejo Se invento uma paixão, é tua boca que eu beijo E assim eu vou bater, de frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer, quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer É o meu jeito de ser Eu te amo Mas brigar com quem se ama, não apaga a velha chama O que fica é a tristeza, quando bate uma saudade Não precisa muito tempo e cai na realidade E na hora do desejo, é só teu corpo que eu vejo Se invento uma paixão, é tua boca que eu beijo E assim eu vou bater, de frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer, quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer É o meu jeito de ser Eu te amo Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer, quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer É o meu jeito de ser Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL